Muito boa tarde para você que acompanha a TV Bom Dia na internet, seja bem-vindo a mais uma nossa live. Nessa tarde uma live muito especial em virtude da comemoração de mais um aniversário do nosso querido canarinho aqui de Erechim, o Ipiranga, que vai completando mais um ano na sua jornada. Bom, e para celebrar essa data especial onde acontecem muitas atividades aí junto com o torcedor de forma online, nós estamos hoje recebendo a nossa conversa nessa tarde. O presidente do Ipiranga, a Dilson Stankiewicz, que está lá no estádio do Ipiranga acompanhando agora a tarde esse dia especial. Boa tarde, professor. Muito boa tarde, Leandro. Um prazer para a gente estar aqui nesse dia glorioso, 18 de agosto, que remonta lá em 1924, a fundação desse glorioso clube que representa todo o norte do Rio Grande do Sul. Hoje, completando 96 anos, 96 anos de muitas conquistas, algumas derrotas, alguns dessabores, mas muito mais vitórias, muito mais conquistas, muito mais esperança e também uma boa dose de autoestima para todo o nosso povo do Alto Uruguai aqui. Olha, presidente, acho que quando a gente fala em momentos como este, cada pessoa tem a sua história com o Ipiranga. Eu, por exemplo, lembro a primeira vez que eu vi um jogo do Ipiranga, era contra o Maral, lá em 2016, quando o time ainda estava na terceira divisão, eu acho, do campeonato estadual aqui do nosso Rio Grande do Sul. Mas todo mundo tem uma lembrança. Eu queria saber a sua lembrança. Qual é a sua lembrança do Ipiranga? Sua melhor recordação desse time. Maravilha. Acredito que eram os times daqueles das décadas de 80, quando estava começando a retornar ao futebol profissional. Tinha aquela gurizada que era aqui de Erechim, que trabalhava durante o dia e à noite vinha treinar aqui no estádio, demonstrando o amor ao clube, naqueles momentos mais difíceis. Depois, a gente aprendeu a amar e gostar desse estádio lindíssimo, que respira futebol, com craques como Paulo Gaúcho, como Luiz Freire. Depois, mais tarde, veio o Ailton. É tanta gente boa que passou aqui por esse colosso, que é difícil de lembrar, e a gente comete injustiças por deixar excelentes atletas de fora. A gente vinha aqui, era uma alegria. Em cada jogo era um gol do Paulo Gaúcho de falta, um gol de cabeça do Luiz Freire. Era ver essa gurizada, que hoje está aposentada e jogar, era a coisa mais linda. Também teve época em Porto Alegre, na década de 90, estudava, fazia engenharia lá, e acompanhava o Ipiranga quando ia jogar com a dupla Grenal. Eram embates assim, vigorosos, lindos, e que fizeram a gente se apaixonar por esse clube maravilhoso. Minha família também, meu pai é sócio aqui do clube, desde lá da década de 70, então tem toda uma relação aí muito legal. E que bom a gente poder estar nesse momento, 96 anos, à frente dessa instituição maravilhosa, né, Leandro? Realmente uma grande louca, mas também uma enorme responsabilidade. Olha, dá para se dizer que hoje a região, não só a Erechim, abraçaram o time do Ipiranga pelo carinho que nós temos visto nos últimos anos. Eu acho que o dia 7 de setembro de 2019 jamais sairá da cabeça dos torcedores, principalmente para mim, é o dia mais marcante que eu já vi, o estádio do Ipiranga verde e amarelo, completamente lotado. A região vem abraçando ainda mais esse time, que vem se tornando não só um patrimônio da Erechim, mas a nossa região? Esse foi realmente o dia marcante, né? Foi o dia que nós quase subimos a segunda divisão nacional, a Série B, um jogo contra o Confiança de Sergipe, em que o principal fato, além do futebol em campo, foi realmente isso que você falou, foi colocar 21 mil pessoas aqui no estádio Colosso da Lagoa. E olha que não eram 21 mil pessoas torcendo metade para Grêmio, metade para Inter, uma parte para Ipiranga, uma parte para a Dupla Grenal, que é normal, não. Foi 21 mil pessoas vestindo verde e amarelo e torcendo, e torcendo muito pelo Ipiranga. Então, foi um dia realmente marcante. Uma pena que esse dia não foi concluído, glorificado com acesso à Série B, seria algo mágico. Mas isso vai acontecer de novo. Acredito que nós estamos mais estruturados, mais cascudos, mais prontos para isso. E esse dia nos mostrou como é grande a torcida do Ipiranga, como é grande o carinho que as pessoas têm por esse clube. E isso mostra realmente, como falei antes, a responsabilidade que nós temos em tocar essa instituição fantástica, quase centenária, que anda passo a passo com o nosso município. Presidente, sempre o dia 18 de agosto é uma data que o Ipiranga realiza uma celebração, uma confraternização. Neste ano, devido à pandemia, elas não vão ocorrer presencialmente. Mas eu fiquei sabendo que vai ter uma live, é isso mesmo? É isso mesmo. Então, nós tivemos que nos reportar ao novo novo, né, Leandro? Ou seja, estarmos juntos, mas estarmos distantes. Infelizmente, é a situação colocada por essa pandemia, né? E todos os anos nós fizemos realmente um jantar de aniversário do clube, nos reunimos com os nossos torcedores, com os nossos dirigentes. Esse ano não vai ser possível, mas vamos estar próximos da mesma forma. Vamos fazer uma grande live hoje, às 20 horas. Convidamos a todos aí, os telespectadores do Jornal e TV, para que estejam com a gente, né? Nessa data de hoje, nós vamos estar com meias atletas, com atletas atuais, com missão técnica, grandes atrações musicais, os Monarcas, Márcio Recchi, nós vamos ter a troca das musas. Enfim, são vários momentos que vão acontecer nessa noite e com certeza vão despertar muita emoção. Então, principalmente naquele torcedor ipiranguista mais raiz, aquele que lembra lá da montanha, que lembra do Pedruca, do Paulo Ferro, do Mujica, daquele pessoal, vai ser uma noite toda especial para esse torcedor também. Olha, eu quero lembrar quem está assistindo a gente que a TV Bom Dia, o Grupo Bom Dia, vai transmitir essa live nos seus canais na internet. Você vai poder acompanhar ali nos canais oficiais do Ipiranga, no Facebook e no YouTube. Você também vai poder ver nos canais aqui do Bom Dia essa festa especial para o povo aqui de Erechim, para a comunidade regional, para aqueles que são apaixonados pelo Canarim. Presidente, antes da gente encerrar, eu gostaria que o senhor... Muito obrigado pela referência nos colocarem nas redes de vocês aí. Show de bola. Um grande abraço a toda a equipe do Bom Dia aí, parceiros nossos de primeira hora em todos os momentos. Obrigado, Leandro. Presidente, antes da gente encerrar, eu quero que o senhor deixasse então uma mensagem a todos os torcedores do Ipiranga, aqueles que amam esse time de verdade, que vão seguir aí contando para as próximas gerações os grandes feitos que esse clube já fez e seguirá fazendo na sua história. Muito obrigado pela participação do senhor. É isso. Deixo então o último recado aqui ao nosso torcedor, o torcedor Canarinho. Nesses 96 anos, como nós falamos, anos de glórias, de lutas, de sofrimentos também, faz parte isso da vida, né? Vitórias e derrotas. Acho que o futebol, ele é a síntese daquilo que é a nossa vida mesmo, né? Colocamos objetivos, vamos atrás deles, temos que lutar com garra, com força, com determinação. E isso tudo o Esquadrão Canarinho tem feito ao longo desses 96 anos. Uma alegria para a gente poder estar aqui e buscar objetivos que o clube ainda tem pela frente. Seria realmente uma excelência, né? Em termos de objetivo, nós conseguimos buscar um acesso à Série B através do Campeonato Brasileiro Série C desse ano. Mas se der excelente, se não der, o clube vai continuar vivendo, existindo e vai buscar glórias futuras aí, porque a nossa comunidade, as pessoas que fizeram, esse clube merece. Vamos dar uma olhadinha aqui, olha só que coisa mais linda esse estádio. É um estádio que vai completar 50 anos, dias 2 de setembro. E quem inaugurou esse estádio foi nada mais, nada menos que o Rei Pelé. Se tem um estádio, um clube, raiz do interior do Rio Grande do Sul, aquele futebol raiz, aquele futebol jogado como antigamente, com garra, com determinação, esse clube é o Ipiranga, o estádio é o Colosso da Lagoa. Então, hoje, nos 96 anos, quem merece o parabéns é você, torcedor do Ipiranga. Continue com a gente, temos muita história ainda para escrever. Grande abraço, muito obrigado aí, Leandro, pela oportunidade. Valeu, professor. Um forte abraço para o senhor e a todo mundo do Ipiranga. Nossa live aqui, você pode rever ela já no site tvbondia.com.br E não esqueça, logo mais, 8 da noite, tem a live do Ipiranga aqui no Bom Dia também para você. Um abraço, até mais.